Chama na bota, pai! Oi! Isso aí, falei, sim! Trazendo sucesso pra você curtir! Comigo assim! Foi dado a largada e a vaquejada começou Tô vendo o boi da pista e a galera se animou Eu pego o meu cavalo e boto logo é pra atorar A galera se anima, vem da poeira levantar Foi dado a largada e a vaquejada começou Tô vendo uma novinha doida pra fazer amor Depois da vaquejada pode vir, vem pra cá Montando o meu cavalo que a gente vai galopar Chegou o fim de semana, solta o som do paredão Chapa a botina de couro e meu cavalo alazão A novinha se anima, doidinha pra nós zoar Depois da vaquejada não tem hora pra botar Bora boi, bora ver, bora no swing do vaqueiro Depois da vaquejada vai rolar muito friseiro Corra a sua peça mesmo se a poeira levantar Comigo é assim, eu boto logo é pra atorar Bora boi, bora ver, bora no swing do vaqueiro Depois da vaquejada vai rolar muito friseiro Corra a sua peça mesmo se a poeira levantar Eu pego o meu cavalo e boto logo é pra atorar Chegou o fim de semana, solta o som do paredão Chapa a botina de couro e meu cavalo alazão A novinha se anima, doidinha pra nós zoar Depois da vaquejada não tem hora pra botar Chegou o fim de semana, solta o som do paredão Chapa a botina de couro e meu cavalo alazão A novinha se anima, doidinha pra nós zoar Depois da vaquejada não tem hora pra botar Bora boi, bora ver, bora no swing do vaqueiro Depois da vaquejada vai rolar muito friseiro Corra a sua peça mesmo se a poeira levantar Comigo é assim, eu boto logo é pra atorar Bora boi, bora ver, bora no swing do vaqueiro Depois da vaquejada vai rolar muito friseiro Corra a sua peça mesmo se a poeira levantar Comigo é assim, eu boto logo é pra atorar Bora boi, bora ver, bora no swing do vaqueiro Depois da vaquejada vai rolar muito friseiro Corra a sua peça mesmo se a poeira levantar Eu pego o banavim, boto logo é pra atorar Ah papai, é pra tocar o baredão Suamusica.com, baixa aí né, é sucesso pai Isso aí de leite, prazo do sucesso pra você gostei Chega pra porta do meu carro Esperando poder ver você de novo Passando pela rua, mas vem, olha pra mim Tento seguir você, mas penso Esconder esse meu lamento Mas se você olhar pra trás O que vou fazer não dá Ficar sem você não dá A solidão não quer me deixar Pensar em você é o meu pior castigo Não quer ficar comigo Sucesso pai Eu nunca vi você com o outro E muito menos se entregar ao amor Por alguém Que gostasse de você Então dias vão passando E eu aqui me perguntando Por que Você não quer me conhecer Não dá Ficar sem você Não dá A solidão não quer me deixar A solidão não quer me deixar Pensar em você é o meu pior castigo Não quer ficar comigo Não quer ficar comigo Não dá Ficar sem você Não dá Não dá A solidão não quer me deixar Aclar Pensar em você é o meu pior castigo Não quer ficar comigo 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 Ô piriguete, ô piriguete Bora ali comigo dar um rola de gonete Ô piriguete, ô piriguete Bora ali comigo Isso é valente Simbola Cheguei na balada Já fui logo avistando aquela mina louca De mina louca Toda arrumada, toda produzida Já fui logo chegando, chamando pra dançar Ela sorriu e aceitou, me chamou de amor E eu já fui caindo no seu jogo proibido Um amigo me chamou e ele me falou Essa piriguete é um perigo Ô piriguete, ô piriguete Bora ali comigo dar um rola de gonete Ô piriguete, ô piriguete Bora ali comigo Ô piriguete, ô piriguete Bora ali comigo dar um rola de gonete Ô piriguete, ô piriguete Bora ali comigo Cheguei na balada, já fui logo avistando aquela mina louca De mina louca, toda arrumada, toda produzida Já fui logo chegando, chamando pra dançar Ela sorriu e aceitou, me chamou de amor E eu já fui caindo no seu jogo proibido E eu já fui caindo no seu jogo proibido Um amigo me chamou e ele me falou Essa piriguete é um perigo Ô piriguete, ô piriguete Bora ali comigo dar um rola de gonete Ô piriguete, ô piriguete Bora ali comigo Ô piriguete, ô piriguete Bora ali comigo dar um rola de gonete Ô piriguete, ô piriguete Bora ali comigo Ô piriguete, ô piriguete Bora ali comigo dar um rola de gonete Ô piriguete, ô piriguete Bora ali comigo Oi, essa é a história Suamusica.com, baixa aí bebê É sucesso, vai É pra tocar no patrão É, não tá fácil pra mim esquecer o que passou Parece até que foi ontem que a gente pegou Que a gente terminou E essa casa só me faz lembrar você Não adianta fingir, não adianta esconder Eu sei que estou tatuado em você E você está gravado em meu coração Pode até fingir que me esqueceu Pode até dizer por aí que seu amor morreu Tantas mentiras dentro do seu coração Eu fico aqui te esperando, eu continuo te mandando, oh baby Te amo Suamusica.com, baixa aí bebê É, não tá fácil pra mim esquecer o que passou Parece até que foi ontem que a gente pegou Que a gente terminou E essa casa só me faz lembrar você Não adianta fingir, não adianta esconder Eu sei que estou tatuado em você E você está gravado em meu coração Pode até fingir, não adianta esconder Pode até fingir que me esqueceu Pode até dizer por aí que seu amor morreu Manda mentiras dentro do seu coração Eu fico aqui esperando, eu fico aqui esperando, eu continuo te mandando, oh baby Te amo Te amo Pode até fingir que me esqueceu Pode até fingir que seu amor morreu Pode até fingir que seu amor morreu Manda mentiras dentro do seu coração Manda mentiras dentro do seu coração Eu fico aqui esperando, eu continuo te mandando, oh baby Te amo Eu fico aqui esperando, eu continuo te mandando, oh baby Te chamo Você é pra tocar no paredão E mais sucesso! E mais sucesso! Pra tocar seu coração Depois de uma noite de amor, ela pediu meu whatsapp Falou que ia me ligar, pra gente conversar E ela ligou, e nós dois resolvemos nos encontrar Ela falou que ia terminar, pra gente recomeçar E eu falei pra ela, que eu estou amado nela Esse cara não te faz feliz, porque você sempre quis Larga seu marido, e vem ficar comigo, meu amor Eu sou louco por você, meu amor Eu sou louco por você Depois de uma noite de amor, ela pediu meu whatsapp Falou que ia me ligar, pra gente conversar E ela ligou, e nós dois resolvemos nos encontrar Ela falou que ia terminar, pra gente recomeçar E eu falei pra ela, que eu estou amado nela Esse cara não te faz feliz, porque você sempre quis Larga seu marido, e vem ficar comigo, meu amor Eu sou louco por você, meu amor Eu sou louco por você, eu sou louco por você E eu falei pra ela, que eu estou amado nela Esse cara não te faz feliz, porque você sempre quis Larga seu marido, e vem ficar comigo, meu amor Eu sou louco por você, meu amor Eu sou louco por você, meu amor Eu sou louco por você, meu amor Eu usei essa menina pra beber Eu achei que eu ia aguentar Essa menina é muito louca, não tirou o copo da boca Ela desce até o chão, ela bebe no litrão Eu já sei agora o que eu vou fazer Quero ver se ela vai aceitar E vou pedir uma bebida e vai ser pinga com limão Aquelas que rasgam o peito que é tachaça, meu irmão Quando eu fui perceber Ela já tava virando a garrafa de velho O pagueiro aí não deu meu irmão, não deu meu irmão Essa menina é foda, ela mede pressão Enquanto eu bebo no copo americano Ela já tava com o letro na mão Aí não deu meu irmão, não deu meu irmão Essa menina é foda, ela mede pressão Enquanto eu bebo no copo americano Ela já tava com o letro na mão Eu convidei essa menina pra beber Eu achei que eu ia aguentar Essa menina é muito louca, não tirou o copo da boca Ela desce até o chão, ela bebe no litrão Eu já sei agora o que eu vou fazer Quero ver se ela vai aceitar Eu vou pedir uma bebida e vai ser pinga com limão Aquelas que rasgam o peito que é tachaça, meu irmão Quando eu fui perceber Ela já tava virando a garrafa de velho O pagueiro aí não deu meu irmão, não deu meu irmão Essa menina é foda, ela mede pressão Enquanto eu bebo no copo americano Ela já tava com o litro na mão Aí não deu meu irmão, não deu meu irmão Essa menina é foda, ela mede pressão Enquanto eu bebo no copo americano Ela já tava com o litro na mão Aí não deu meu irmão, não deu meu irmão Essa menina é foda, ela mede pressão Enquanto eu bebo no copo americano Ela já tava com o litro na mão, meu filho Esse negócio foi É pra tocar no quarental Isso é excelente Chama na pisada, pai Explodiu É na sucesso pra você curtir, bebê Suamusica.com Baixa aí, véi É sucesso, pai É sexta-feira Eu já tô pronto pra beber Vou sair com meus amigos Hoje eu não quero te ver Você usou e abusou Você feriu meu coração Eu vou tentar te esquecer Eu vou fingir, mas sei que não Eu vou trolar meu coração Eu vou tentar te esquecer Mas quanto mais eu digo não Eu vou morrendo pra você É só tocar essa música Deixa eu tocar essa música Já deu vontade de te ligar Já deu vontade de te procurar É só tocar essa música Deixa eu tocar essa música Já deu vontade de te ligar Já deu vontade de te procurar É pra tocar no barandão É sexta-feira e eu já tô pronto pra beber Vou sair com meus amigos, hoje eu não quero te ver Você usou e abusou, você feriu meu coração Eu vou tentar te esquecer, eu vou fingir, mas sei que não Eu vou trocar meu coração, eu vou tentar te esquecer Mas quanto mais eu digo não, eu vou correndo pra você Deixa eu tocar essa música, deixa eu tocar essa música Já deu vontade de te ligar, já deu vontade de te procurar Deixa eu tocar essa música, deixa eu tocar essa música Já deu vontade de te ligar, já deu vontade de te procurar Deixa eu tocar essa música, deixa eu tocar essa música Já deu vontade de te ligar, já deu vontade de te procurar E mais uma doibã É pra tocar no palha não Isso é valente Trazendo sucesso pra você curtir Soumusica.com Baixa aí bebê, é sucesso pai Não adianta mandar mensagem pra mim em plena madrugada Eu estou aqui pra você, pode crer que eu tô na balada No meu peito ainda tem as circadenses Das mentiras que você falou Você me fez deixar de acreditar nesse tal de amor Me deixa assim, não liga pra mim Já rotinei o meu fim de semana Eu saio pra beber, com várias bebê Eu nem lembro de você Me deixa assim, não liga pra mim Você já tem o seu esquema aí Vou te falar que a minha vida ficou boa longe de você Quando a gente terminou, eu achei que eu ia sofrer A minha vida agora é só fazer zoeira A minha vida agora é só fazer zoeira É só curtição Chega de plantar mentiras Suas dentro do meu coração Vou te falar que a minha vida ficou boa longe de você Quando a gente terminou, eu achei que eu ia sofrer A minha vida agora é só fazer zoeira A minha vida agora é só fazer zoeira É só curtição Chega de plantar mentiras Chega de plantar mentiras Chega de plantar mentiras Chega de plantar mentiras Já rotinei o meu fim de semana Eu saio pra beber, com várias bebê Eu nem lembro de você Me deixa assim, não liga pra mim Você já tem o seu esquema aí Vou te falar que a minha vida Vou te falar que a minha vida ficou boa longe de você Quando a gente terminou, eu achei que eu ia sofrer A minha vida agora é só fazer zoeira É só curtição Chega de plantar mentiras Suas dentro do meu coração Vou te falar que a minha vida ficou boa longe de você Quando a gente terminou, eu achei que eu ia sofrer A minha vida agora é só fazer zoeira É só curtição Chega de plantar mentiras Essas ruas dentro do meu coração Esse é pra maltratar o coração, menino É pra tocar no paredão Eu sou o vaqueiro Eu sou o vaqueiro Matutor Meu esporte é vaquejado É boi na pista Eu sou o bruto Eu sou o vaqueiro Matutor Meu esporte é vaquejado Depois da pista eu sou o fruto Amor 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 Isso é o infelete Trazendo sucesso pra você no dia Amor 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 Eu sou o bruto, eu sou vaqueiro Mas tu tô Meu esporte é vaquejado, é boi na pista Eu sou o bruto Chama na porta, seu amigo Eu amo o corregado no meu sertão E a galera fica doida vendo o boi cair no chão Depois da vaquejada, eu quero é curtir Vão roupa mulherada, eu vou me divertir Eu amo o corregado no meu sertão E a galera fica doida vendo o boi cair no chão Depois da vaquejada, eu quero é curtir Vão roupa mulherada, eu vou me divertir Morena, dos cabelos grandes, venha pros meus braços, quero me empolgar no seu batom Morena, dos cabelos grandes, vestido colado, deixa eu te amar Eu sou vaqueiro, matutor, meu esporte é vaquejado, é boi na pista, eu sou o bruto Eu sou vaqueiro, matutor, meu esporte é vaquejado, é boi na pista, eu sou o bruto Eu sou vaqueiro, matutor, meu esporte é vaquejado, é boi na pista, eu sou o bruto Eu sou vaqueiro, matutor, meu esporte é vaquejado, é boi na pista, eu sou o bruto Chama na boca, pai, isso é valente Trazendo sucesso pra você curtir, bebê Oi, e essa aqui é pra maltratar o coração Eu já estava meio desconfiado, você já não me dava atenção E todo dia, chegava em casa, com cheiro de perfume que não era meu Será que não percebeu? Mas um dia, eu resolvi te seguir E vi que você estava, em um bar acompanhada Com um cara que te conhece muito bem Te conhecia muito bem E começou a te beijar Eu fiquei observando Aquilo já era o bastante pra mim Daí a pouco você saiu Acompanhada dele Entrou no carro dele Você sumiu Eu fui atrás Eu te segui Mas quando eu vi a placa do motel Eu fiquei Sentado naquinha Você amava e eu sofria Fazia amor e eu sofria Fazia amor e eu sofria Fazia amor e eu sofria Você é uma bandida Isso é excelente Trazendo sucesso pra você curtir Eu fiquei Observando Observando Aquilo já era o bastante pra mim Daí a pouco você saiu Acompanhada dele Entrou no carro dele Você sumiu Eu fui atrás Eu te segui Eu te segui Mas quando eu vi a placa do motel Eu fiquei Sentado naquinha Você amava e eu sofria Fazia amor 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 e eu sofria Você é uma bandida Soumusica.com Baixaria e bebê Bebida É pra ver Chama, chama, chama meu filho Somusica.com, baixa aí bebê Alô galera, hoje tem piseiro Vai ser daquele jeito, eu quero te dizer Forró do bom, forró no meio do mato Todo mundo ligado, eu boto é pra morrer E a vaqueirinha, chamando do piseiro Que eu não desmontei, eu gosto é da bagaça Sobe a poeira, no meio do moído O show tá garantido, a galera tá animada O sol já vem raiando no meio do setão Todo mundo descalço, sorriso de montão Aqui tem muito amor, aqui tem alegria Forró aqui na roça, vai até ganhar um dia Oh, 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 piseiro bom é no interior Oh, 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 piseiro bom é no interior Oh, 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 piseiro bom é no interior Alô galera, hoje tem piseiro, vai ser daquele jeito, eu quero te dizer Forró do bom, forró no meio do mato, todo mundo ligado, que eu volto é pra voer E a vaqueirinha, chamando no piseiro, rindo desmantelo, eu gosto é da bagaça Sobe a poeira, no meio do moído, o show tá garantido, a galera tá animada O sol já vem raiando, no meio do sertão, todo mundo descalço, sorriso de montão Aqui tem muito amor, aqui tem alegria, forró aqui na roça, vai até laia do dia Oh, oh, piseiro bom é no interior Oh, oh, no interior que tudo começou Oh, oh, piseiro bom é no interior Oh, oh, no interior que tudo começou Oh, 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 piseiro bom é no interior Oh, 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 no interior que tudo começou Oh, oh, piseiro bom é no interior Piseiro bom, piseiro bom, foi no meu teste, meu filho Chama É pra tocar no baratão Suamusica.com Baixe aí, bebê, é sucesso, vai Oh, 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 piseiro bom é no interior Oh, oh, piseiro bom é no interior Legenda Adriana Zanotto